Eu olho a lua e as estrelas lembro de você Passe noites no meu quarto, mina, só você me dá prazer Vê se volta logo, preciso do seu calor De você quero uma chance, pois eu necessito desse amor Eu já orei pedir pra Deus querendo seu perdão É só você que me fascina e tem a chave do meu coração Nem tente esquecer e só você não ver Pois o amor que eu vou te dar é mais que um simples prazer Vê se volta logo, preciso de ti Sem o teu amor a minha vida fica sem sentido Mande uma resposta Me diga que sim Que me perdoa e quer voltar pra mim E mais um dia amanheceu e eu só sei pensar No teu cheiro, no seu beijo, no seu lindo corpo querendo me amar Vem pra ficar e não me deixe só Eu não consigo mais parar, sei lá, de tanto pensar em nós Será que alguém te encontrou e te fez sentir O amor que prometi, então me diz por que não voltar pra mim Pode ser o bastante, mas não será o melhor E você foi muito bom, então Porque acabou o amor Vê se volta logo, preciso de ti Sem o teu amor a minha vida fica sem sentido Mande uma resposta Volta logo, meu amor Que me perdoa e quer voltar pra mim Vê se volta logo, meu amor Vê se volta logo, preciso de ti Sem o teu amor a minha vida fica sem sentido Mande uma resposta Me diga que sim Que me perdoa e quer voltar pra mim Vê se volta logo, preciso de ti Vê se volta logo, preciso de ti